O Max chegou com tudo, unificando Discovery e HBO Max, e nesse mar de séries, eu fui lá fazer uma peneira e trazer pra vocês 10 séries subestimadas do Max. Essas são ótimas produções, pouco comentadas, mas que merecem a sua atenção. Assiste esse vídeo até o final, porque a primeira posição é uma das melhores séries que tem no catálogo do Max, e você provavelmente nunca nem ouviu falar. Vamos lá, seguindo o padrão de todas as séries subestimadas, o décimo lugar é uma produção que foi muito bem recebida pela crítica especializada, até ganhou uma base de fãs fiéis, mas não conseguiu se tornar um sucesso de grande público. Mas essa é uma das séries mais emocionais que você vai ver na sua vida. Prepare-se para embarcar no poético mundo de Estação 11. A trama acompanha os sobreviventes de uma pandemia devastadora que atingiu a humanidade, dizimando grande parte da população mundial. Mostrando o contexto antes, durante e depois do evento, a narrativa navega pela linha do tempo para construir um panorama muito rico e poético sobre a arte e a experiência humana sobre o apocalipse. Estação 11 é uma mistura de momentos memoráveis, personagens marcantes e uma narrativa meio que reflexiva, que apesar de sua temática pesada, o fim do mundo, ela explora a fragilidade da vida humana, e também consegue aquecer o coração de quem estiver assistindo. Para mim, esse é um retrato muito sincero e comovente de como o ser humano é capaz de superar adversidades e a série fica ainda mais poderosa graças ao fantástico trabalho da Mackenzie Davis no papel principal. Ela está realmente brilhante e você vai assistir essa série e vai ficar apaixonado pelo trabalho dela. Estação 11 é uma maratona perfeita para o seu final de semana. São apenas 10 episódios, é uma minissérie e eu garanto que você não vai se arrepender de dar o play. Agora, se você é daqueles que curte um suspense psicológico e quer uma série desse nicho para chamar de sua, o nono lugar eu fiz pensando em você. Com uma trama que aposta num formato diferenciado para contar uma história cheia de tensão, você precisa conhecer The Third Day. A trama gira em torno de três personagens que visitam uma misteriosa ilha na costa inglesa em três dias diferentes da semana. Um local aparentemente tranquilo, muito bonito, muito reservado, logo se revela ser bem estranho, guardando segredos que a população que está ali faz tudo para esconder e proteger. Cada história se desenvolve em dois episódios de seis no total, criando assim aquela sensação de unidade ao mesmo tempo que explora formatos de filmagem, de narrativa, de fotografia bem diferentes. Eu adoro o elenco dessa minissérie. Tem o Jude Law, a Naomi Harris e o Patty Considine. A trama ele trabalha com conceitos de fé, ritual pagão, perda, isolamento e os lados mais sombrios da mente humana. Essa foi uma minissérie que nós aqui do Série Maníacos adoramos e o diretor é um dos maiores fãs. Conta para a galera aí, Bubu, quanto você adora The Third Day. Cara, The Third Day é uma loucura, porque olha essa... O Pedrinho vai colocar aí um insert. Olha essa estradinha que atravessa e olha lá no fim, se der um zoom, o que acontece? O que tem lá? Inscreva-se no Série Maníacos. Caraca, que surpresa. Boa, Doutor, não tinha pego esse easter egg aí. Tá vendo? Se inscreva no Série Maníacos agora mesmo. Gente, esse é um canal maravilhoso. Se você ama séries, aqui é o seu lugar agora. Se você gosta de Oscar, a maior live do Oscar 2024 foi nesse canal. Depois você assiste. Tá Isabela Boscovi, tá Carol Pinheiro. Foi uma produção maravilhosa. Tá aqui no canal. Eu sei que... Ah, o Oscar já passou. Mas dá uma olhadinha só pra você ver o valor de produção. Se inscreva aqui pra você não perder. Nós estamos planejando as próximas lives. Cara, é sério, quem for inscrito não vai perder. Então não dá vacilo. Se inscreva agora no canal. Mas é sério, The Third Day tem uma trama que vai te entreter e vai te prender de igual medida. São seis episódios. E essa é uma das séries mais perfeitas pra você conhecer e se apaixonar hoje mesmo. Em oitavo lugar, eu trago um programa que é um dos melhores exemplos de realities de competição e como eles podem ser inteligentes e emocionantes. Sem falar naquelas reviravoltas que parecem ser meio que roteirizadas. Sim, eu estou falando de... A Ponte! Doze participantes, entre famosos e anônimos, são isolados numa cabana lá no meio do mato e a missão deles é construir uma ponte de 300 metros até uma torre que está lá no meio do lago e lá naquela torre, no meio do lago, tem um prêmio de 500 mil reais que está aguardando a chegada deles. Só que durante os dias, os participantes vão passando por provações, por tentações, por desafios. Não é apenas um desafio para testar o senso coletivo deles, mas é também um esquema de lealdade, de senso de justiça pra testar todo mundo ali. Mas depois de tanto esforço para construir essa ponte flutuante por tantos dias, qual é a forma mais justa de dividir esse prêmio? Esse é um dos maiores twists do programa. O diretor, só de lembrar, ele fica bolado. Fala a verdade. Dá uma raiva. Mas é uma raiva assim... A jornada foi muito boa. E quando termina, você fala... Ah, não! Não acredito, velho! Tem que assistir. Tem que assistir pra ter esse sentimento. Inclusive, a gente encontrou um dos participantes e a gente conversou com ele como foi justo. Verdade. E o mais legal de a ponte são as maquinações entre os jogadores. Porque eles apostam tudo muito no jogo social. Então, eles criam alianças pra eliminar os inimigos ou eles ficam pensando... Será que não é melhor ficar quietinho, né? E só trabalhar? Pra no final das contas, ninguém ter o que reclamar? Qual é a melhor estratégia? Esse programa é tão caprichado que no ano passado, em 2023, a ponte ganhou o Emmy Internacional de Melhor Reality. Parabéns pro Murilo Rosa, que é o apresentador, e toda a equipe. Baita projeto, muito legal. A ponte é facilmente um dos melhores realities nacionais disponíveis no Max. No sétimo lugar, temos uma comédia espirituosa, que passa batido por muitos assinantes do Max e que, muitas vezes, a galera nem sabe que essa comédia existe, que ela tá lá, disponível no catálogo. Mas isso vai ser corrigido agora, já que chegou a vez de eu te apresentar Bored to Death. Jonathan é um escritor entediado com a rotina de trabalho e resolve se tornar um detetive particular, assim como os personagens dos livros noir que ele adora. Só que aquilo que começa como um hobby, como uma brincadeira, logo se torna uma sequência de casos bizarros e perigosos, geralmente com muitas consequências engraçadas. O trio protagonista é apaixonante, né? Nós temos o Jason Schwartzman, o Ted Danson e o Zach Galafinax. Eu falei certo, esse sobrenome dele é difícil, né? Zach Galafinax. Eu fiquei impressionado. É, meio grego, é difícil. Galafinax. É. Ah, tem um aí, ó. Galafinax. Essa série, ela foi lançada em 2009 e ela apresenta uma visão peculiar e cheia de humor sombrio desse gênero investigativo, criando uma obra envolvente e cheia de personalidade. Bored to Death teve três temporadas e 24 episódios no total, então é mais uma daquelas séries que você pode maratonar gostosinha. Se você é um inscrito veterano desse canal, certamente já ouviu falar dessa série que está em sexto lugar. E apesar dessa série ser meio queridinha das premiações, da crítica especializada, ela não caiu na boca do povão e se tornou aquele sucesso, aquele fenômeno, igual Game of Thrones, A Succession, por exemplo. É por isso que eu preciso falar sobre Hex. Deborah Vance é uma lendária comediante de Las Vegas que, apesar da sua carreira genial, se vê cada vez mais desaparecida, esquecida no churrasco. Ela, então, é convencida a trabalhar com a Ava, uma roteirista jovem, uma millennial, que tem essa missão de revitalizar a carreira dela, trazendo uma visão mais atual para o estilo de comédia dela. E o que começa com uma briga de egos, logo se torna uma genuína e divertida amizade entre essas mulheres de gerações diferentes. E não é só o fator geracional que faz Hex uma série brilhante, mas também aquele humor ácido, afiado, que coloca a luz nos bastidores do mundo da comédia que eu adoro. Quem gosta de comédia, de stand-up, vai amar isso aqui. E a série mostra os sacrifícios e desafios enfrentados pelas pessoas que querem ser comediantes. Pô, e temos a Jean Smart, simplesmente perfeita como a Débora, que por si só já merece a sua atenção. Pô, é uma série com a Jean Smart. Só por isso, você já devia dar o play. E tem também a Hannah Mbider, que ela brilha muito em Hex, que já tem duas temporadas produzidas, tá lá no catálogo do Max, e a terceira é confirmada para maio desse ano. Então dá tempo de você botar Hex em dia. Chegamos na metadinha da lista e o quinto lugar, temos uma série que não deve em nada a grandes produções hollywoodianas no quesito tensão e suspense. Preparado para conhecer o pacato, Sr. Ávila? Roberto Ávila leva uma vida dupla. De dia, ele é um vendedor de seguros com uma vida tranquila. Mas à noite, ele se revela como um assassino de aluguel para uma organização criminosa. Essa vida dupla começa a se chocar quando o Sr. Ávila se apaixona pela Hannah, ponderando agora a possibilidade de uma vida diferente. O principal chamariz dessa série mexicana é esse conceito de dualidade, de explorar a psicologia humana e mostrar como atos de violência e de benevolência são apenas dois lados da mesma moeda muitas vezes. Falando em violência, a série capricha no sangue em cenas impactantes e perturbadoras. Sr. Ávila é mais uma produção da lista vencedora do Emmy Internacional que teve quatro temporadas. Se você quer uma série policial diferentona, essa é a dica pra você. A série do quarto lugar aqui da lista não é exatamente uma série que eu chamaria de subestimada. Eu confesso que eu meio que trapaceei aqui, mas é que essa é uma produção muito boa e pouquíssimo falada e eu quero reforçar o seu brilhantismo pra vocês. Eu estou falando de I May Destroy You. Arabella é uma jovem escritora londrina que depois de uma noite na balada com seus amigos acorda no dia seguinte sem memória do que aconteceu. Suspeitando que tenha sido drogada e violentada, Arabella embarca numa desafiadora jornada de superação para tentar descobrir o que realmente aconteceu na noite anterior. Paralelo a tudo isso, temos a história do Kwame, um dos amigos da Arabella que também passa por um episódio de abuso e que também busca a superação de um trauma. A narrativa da minissérie não se priva de trabalhar temas pesados, criando um retrato realista do caminho que as vítimas percorrem em busca de justiça e também como elas lidam com a dor do ocorrido. A Micaela Cole, além de ser a criadora dessa minissérie e que ela escreveu essa história baseada em o caso que aconteceu com ela na vida real, ela também protagoniza e entrega verdadeiras pedradas no emocional de quem assiste. Pode dar o play sem medo em I May Destroy You, uma das melhores minisséries que eu já assisti. Medalha de bronze, no terceiro lugar temos uma série em que a porradaria come solta, com sequências de ação insanas e muito boas. E mesmo sendo um projeto baseado numa ideia original do Bruce Lee, a série não conseguiu furar a bolha, eu fico indignado com isso. Pô, vem com tudo, Warrior. Um prodígio das artes marciais desembarca da China em São Francisco lá no século XIX. Ele chega com uma missão, ele precisa encontrar a sua irmã desaparecida. O que ele encontra é um caldeirão em ebulição, já que as tongs, as gangues controlam o crime de Chinatown e estão numa guerra ferrenha pelo poder. A série é um misto de ação de tirar o fôlego com recriação histórica apuradíssima, entregando uma trama com complexidade moral, já que nenhum personagem é mocinho o vilão. Todo mundo ali transita no meio termo e só quer se dar bem. Esse aspecto intrigante só fica ainda mais evidente com as questões de poder, família e pertencimento, criando um retrato visual e narrativo cheio de riqueza da vida dos imigrantes asiáticos daquele período. Apesar de tudo isso, a série não conseguiu sobreviver ao corte e acabou sendo cancelada após três temporadas. Mesmo assim, vale dar uma conferida principalmente pra quem curte séries de ação e de artes marciais. Inclusive, Warrior também inventa na Netflix, então se você não tem Max, tá na Netflix também. Medalha de Prata, segunda série mais subestimada do Max, é uma comédia bagaceira que faz um dos retratos mais insanos e ácido do mundo das celebridades. Com uma pegada totalmente anárquica e um tino inegável para a comédia, é impossível não gostar de The Other Two. Carrie e Brooke são dois trintões que estão com as carreiras estagnadas que têm as vidas reviradas de cabeça pra baixo quando o irmão mais novo deles, o Chase, se torna um fenômeno viral da internet ganhando fama do dia pra noite. Com a possibilidade agora de colocar em prática os seus planos, os irmãos vão fazer de tudo para aproveitar essa chance de conseguir os seus próprios 15 minutos de fama. A narrativa é toda trabalhada na metalinguagem tirando sarro não só das celebridades mas também com a própria natureza da televisão e da indústria do entretenimento. Os personagens fora da caixinha aquele humor sujo e as dinâmicas familiares constrangedoras só tornam tudo ainda mais irônico e viciante. O mundo da fama nunca mais será o mesmo depois que você assistir The Other Two. A série teve quatro temporadas todas elas disponíveis no Max. Medalha de Ouro a série mais subestimada No primeiro lugar temos uma série que é de uma qualidade absurda com um elenco perfeito e mesmo assim não recebe a atenção dos séries maníacos na verdade não recebe a atenção nem do próprio Max que nem se dá o trabalho de divulgar essa série. Vamos fazer o seguinte vem comigo conhecer o obscuro submundo de Tokyo Vice Jake é um repórter americano que se muda para Tóquio para trabalhar num dos maiores jornais da cidade. Apesar dos desafios com a língua e com a cultura local o Jake consegue impressionar os seus superiores e ele é designado para cobrir casos envolvendo crime organizado principalmente a temida Yakuza. Tokyo Vice é quase que uma série policial moderna um olhar mais apurado do noir com um visual de cair o queixo da vida noturna de Tóquio com aqueles neons e os becos sombrios. O choque cultural junto da ambição e do submundo violento do crime organizado cria uma narrativa cheia de tensão que coloca quem estiver assistindo no meio da ação mergulhando de cabeça nessa trama inspirada em uma história real. E a duplinha protagonista tem o Ken Watanabe que é sensacional e o Ansel Elgort não é o nosso querido Baby Driver. A série está atualmente transmitindo a sua segunda temporada e é uma dica obrigatória para todo série maníaco. O diretor tinha até esquecido que voltou. Fala a verdade. Não é que eu tinha esquecido. O Max não me avisa. Foi o que eu falei. Não divulgam. Como é que eu vou saber que voltou a ser no tempo próximo se não tem um flyer? Deixa que eu divulgo essa série maravilhosa. Me conta aqui nos comentários qual é a série favorita dessa aqui da lista que você vai começar a dar play hoje mesmo. Tá bom? E bora sim dar like. Se inscreva no canal. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.